Rita Cadillac participou de um podcast no qual ela falou do motivo do afastamento dela com a Gretchen. Elas se trabalharam durante muito tempo juntas, foram musas dos anos 80, enfim, e se afastaram. De vez em quando elas aparecem em alguns trabalhos e tal, mas ela diz que não tem amizade com a Gretchen. Elas trabalham, já trabalharam juntas, continuam de vez em quando fazendo alguns trabalhos, mas não tem amizade. Por quê? Por causa de homem. É, aparentemente é isso. De acordo com a própria Rita Cadillac, o problema é que quando a Gretchen se casou com o cantor que já faleceu, o Christian, casamento que durou seis meses entre os muitos casamentos que a Gretchen teve, surgiu o boato de que o Christian estaria ficando com uma chacrete. E a própria Rita Cadillac disse que não foi ela, ela não ficou com o Christian enquanto ele estava casado com a Gretchen, e a Gretchen acredita que era ela. Surgiram as sofocas e acabou ficando como se fosse ela. Ela disse que ficou com o Christian sim, mas depois, quando ela já tinha se divorciado, já tinha se separado, já tinha inclusive assinado os papéis de divórcio, ela ficou uma ou duas vezes ali com o Christian só. Enfim, a amizade que existia naquele momento acabou, e hoje em dia elas apenas têm um contato profissional. O que você acha? Comenta aí.